Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Veja como age a segurança pública por aqui. Ali do lado da Casa Bahia vem uma moça, vem também um assaltante. Ele calcula a distância matematicamente para encontrá-la no meio da escadaria e já anuncia o assalto. Ela entra em luta corporal com ele, ele está com uma faca e leva vantagem. Sai correndo, ela também gritando socorro. Nessa hora de terror a gente sabe o que sente a vítima. Ele sai correndo no meio do lixo e ela sai aos gritos e socorro. Nunca mais vai esquecer essa data. Ele sai correndo, bem que as câmeras poderiam acompanhá-lo para saber para onde ele vai, não é mesmo? Então, enquanto ela junta a gente para pedir socorro, ele vai entrar na casinha dele. Cinco minutos depois alguém me avisa, um minuto depois eu aviso o monitoramento da guarda. Vinte e cinco minutos depois a guarda chegou, pegou a moça e saiu à procura do ladrão. Trinta minutos depois, ele saiu para outro serviço. Com nossa imagem, a guarda chegou com a moça e não encontrou nada. E lá vem o ladrão de novo. Eu avisei a polícia, a polícia chegou, não entrou e ele estava lá dentro. E ali ele ficou a noite toda com os comparsas. Meu Deus, é muita insensibilidade dos responsáveis pela nossa segurança. Eu levei a vítima na delegacia, fizemos a ocorrência, passei nome e endereço do assaltante. Será que ela recuperou a bolsa e ele foi preso? Tchau.